...também tem que passar de sigo, o Cé sobre o saco e finaliza. Follow-ups, follow-ups. Então, like o Cé. Oh, bonito! Fê, excelente. Não consegue confirmação, mas que reação boa, né? Assim, olha o... Olha que bom, muito bom. Abre até pro companheiro, hein? Se não é pensar na frente, vai levar também. Ó, follow-up, muito bem afirmado. Agora pro time vermelho, que já pode garantir. Nossa, foi fundo. Volta, mas recebendo um bocado de dano. Tem uma conexão muito super. Ó, já é uma finalização, usando só as sigues. Mas o jogo tá rolando um pouco mais pra frente. Ali ele foi finalizado, neutral, o sigues também. O Jiro vai finalizando o Mr. Love. E Nack do outro lado, tá nas mãos dali. Trabalham ao longo desse jogo. Esse é o problema, que assim, você recebe uma coisa dessa nessa partida, você não tem que mudar, sabe? Até o final do jogo. Só a destruição. E aí o Sack tá quase abandonando a partida. O Power vai tentar finalizar. Nossa! Mil vento! Agora domina absoluto o time vermelho. Follow-up todo destina. Opa, mesmo ali... O Vecino tentando escapar. Acabou sendo pego na Downsig. E do Power agora também. Opa, olha essa Side-C. Momento complicado. A cobertura pro Damatipino. A final... Sack sozinho, meu beijão. Esse é o tipo de cenário que a gente consegue imaginar. Qualquer possibilidade. Meu Deus do Céu! E agora, apesar de terem perdido as Stocks na frente, aí o time azul mais uma vez consegue ter conforto. Mas olha isso! Tá muito dano no Raider aí. Não, ali também, só tentando se manter seguro. Não tem bem, virou o seu machado. Que bestia! O Vunirou! O plano do Ima foi 2x2. Ih, cara, o Ribeirinho que foi. Ia ser o Ribeirinho que agora virou. O Ribeirinho agora, a perna saiu pra longe. Uh, que ele tava tentando voltar usando a sigla. Opa, Joãozinho. Ixi, ganhei um pulinho ali do Joãozinho. Já saiu por cima. E a finalização sobre ele é um 2x1 ainda complicado. Porque agora o Ribeirinho está totalmente clean. Contra ele e já tá fácil. O Ribeirinho agora vai perdendo o integrante. Joãozinho tá fora. Neutral, siga e neutral. Opa, em compensação ali. Acabou sendo finalizado. Dá um sigmute bem aplicado. Follow-up sobre o Júnior. Nossa, e muito bem? Olha o time ainda no jogo, mas estão caçando ele. Apesar disso, ambos do time vermelho já vão ficar numa situação crítica. Morse, o Neus finaliza o companheiro. Ah, cara, o cara larga o GT e fica meia hora segurando o mundo. Boa, Fiend. Consegue a informação interessante do qual é? Vai ficando complicado, o time vermelho tá muito atrás. Tem um ditado deixando ali o campanha pra tomar a frente, mas fica só um 2x1. Nossa, que vídeo. Conserta o Vecina aí. Não só nos hits pingados sobre o Nark, que já deixaram muito damage. Olha, ele cobre sobre o Max. Difícil, a pontinha do Neutral Sig. Ia dar um sig, Vecina. E a coleção dentro do Neutral Sig. Cara, essa pesquisa do... Ih, cara, sai de sig. Que que é isso? Muito certo. Mais uma resposta. Ser do saque, muito bom. E olha o Vecina, cobrindo a Dodge ali com a Vecina e a Troll Light. Muito bom, já finaliza o Max. E olha, pega os follow-ups. O Troll do Vecina também, tenta a Troll Sig. O Ser sobre o saque e finaliza. Oh, tem follow-ups. Follow-ups. Tá um Light do Ser. Ixi. Oh, bonito. Ixi. Nossa, o Neutral é pro Ser. Tenta fechar de Troll e o Dare. Tem só a Dodge, o segundo o Dare, Max. Não. Pronto. Agora vai gentil. Light recovery, muito bem. Finaliza. Oh, acabou. Direto dá o Troll e o Dare. Tá finalizado. Não desce, cara. Desce é pra perder a estatus 1. Tem sens. É... Pega a leitura aí. Eles tão jogando. A testão foi realmente um vacilo que era um comprometedor, né? Mas vamos ver se dá. Uh, e a cobertura... O Max tá lá, quer fazer a cobertura. Oh! Nagy! Oh! Ele não perde uma! Ele não perde uma! O cara subiu também, mas ele tem uma Rocket Lens, né? Difícil. Follow-up. Nossa! É difícil, mas ele está equipado, hein? Ixi. De nem olhar esse cara. Siga. Siga. Mais uma. Agora sim, já finaliza. Cara, apareceu até que colou no chão. Uh! Foi um pouco na conexão. Vai desgraçado dentro do mundo. Acompanhar a Renanzeira. Ótimo ser. O Donut Recover. Teve a janela. Finaliza. Mais um! Parte do Yus. Mesmo mapa aí. O Fieng já trabalhando bem. A Neutron Seag, ele também do Yus. Já quase finalizou a Renanzeira. Chega. Pega a leitura. Deu o Trossig em ambos. Totalmente. A Neutron Seag. A Neutron Seag. Por pouco não consegue. Ia dar o Seag em ambos. Já vi até um Retronal boa de verdeiro, né? Que estava trabalhando muito bem em X-Tier. Ih, rapaz. Desceu. E agora ficou fácil para o follow up. A Neutron Seag. Consegue retornar. Porque a gente está sem recurso. O mais um derf. A gente está guimpado. Desço! Ixi. Está de Neutron Seag. Já quase finalizado. A Neutron Seag já está no último stock. Meu Deus. Eu só sigo. A função de dano é finalizado. Ai, longe de dar. Nossa. Bora. Suoooooo. Por que ele jogou o Spear fora? Ele era o brisado a voltar no último... No ponto. No. No. Vem. Fazendo um bom trabalho. Pover. Vai se mandando. Cara. Nossa. Um follow up muito bom. Foi para a desomestidade. Um milagre. Nossa. Mas Orfiend. Que leitura que ele faz sobre o Dead. Que não. Seguimos bem. As conexões. Cara. Que bonito. Fazer diferença. Usa de light. Pega a rede de dodge up. Cara. A gente está esperando por isso. Cara. Iiii. Iiii. Tá mal. Falou. Vamos certo. Iiii. Rapaaaz. Cara. Não. Vamos ao outro lado. Vamos ao outro lado. Vai fazer isso. Vamos ao longo prazo. O Juss tem que levar de nada. O Recover. Auxiliar seu parceiro. IXI. Calvou. Consegue. IXI. Boa. Boa. Então agora. Que é perigoso. Vai te recover. Vai se torna a lancer o vento anquilo. Vai pro do povo. Pega leitura. Eu não sou o F. Eu não sou o F. Caramba, o Power tá sempre lá compondo também Tomando mais dano, quase se pegando esse downlight E os... consegue botar no Dair E o limite dos recursos Não tem jeito Vem tranquilo E Power são os campeões do Brawl Talha 40 Tchau